Ao compartilhar alguns comentários aqui com vocês, o faço com o objetivo de acolher a todas e a todos a este nosso encontro da reflexão do Evangelho. O primeiro é do querido Santos Guarani, que me dá a entender ser um líder de várias comunidades, que escreve no canal Espiritualidade Revolucionária assim, Querido Dom Orvandio, saudações em Jesus, o Cristo. Há um texto do Evangelho de João que me inquieta bastante, não o texto em si, mas a razão pela qual nunca o vemos colocado na liturgia dominical. É o texto segundo João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, lembra ele. A mulher adúltera, gostaria que o Senhor dissipasse esta dúvida? Seria medo que a igreja tem em aceitar uma página tão difícil do Evangelho? Podendo ainda causar escândalo junto aos santos, as aspas são dele, em torno da palavra santos, casais que vivem em torno das sacristias e salas dos Santíssimos em seus templos? Sabemos que Jesus escandalizou os homens de bem, novamente aspas, entre os homens de bem, que queriam apedrejá-la. Aguardo atenciosamente a sua resposta, paz e bem. Então já respondo ao meu irmão que estas leituras, tanto do Evangelho quanto dos outros textos, As leituras do Evangelho da primeira, da epístola, do Antigo Testamento, do Salmo, são organizadas por uma comissão ecumênica internacional europeia. Há quem critique que esta comissão é tudo menos ecumênica. Ela impõe com base principalmente nas celebrações de uma das igrejas que compõem a comissão. Portanto, por se tratar de um grupo internacional, mas europeu, basicamente, me faz entender com o irmão que há ali uma seleção preferencial de textos. Os textos que agradam mais aos interesses europeus, de uma igreja de visão colonizadora, e isto acaba evitando outros textos. Nós aqui fazemos a reflexão do Evangelho, graças também a assessoramentos de exegeses, comentários bíblicos, sérios que ultrapassam, então, aos medos desta comissão. É assim que eu entendo, meu irmão. Eu não tenho nenhuma informação objetiva, mas tem esta leitura da Comissão Ecumênica Internacional que prepara estas leituras. E a outra saudação é da minha querida colega de docência, professora Graciele Fabrício, da cidade de Juiz, no Rio Grande do Sul, que comentou assim, Tão bom de ouvir no início da semana. Que bela reflexão. Ela se refere aqui à reflexão do domingo passado. Eu sugiro que quem não assistiu, acesse lá o canal para assistir. E da querida professora Marília Tomás, que seguidamente comenta aqui, e ela comentou com uma palavra de preferência dela, que mostra um pouco da visão dela sobre o mundo, sobre as pessoas. A palavra gratidão. Há outros comentários, como sempre também, da minha amiga psicóloga Conceição Azevedo, de Fortaleza no Ceará, que dominicalmente deixa seu apoio, a sua solidariedade, através de um comentário, o outro, na reflexão do Evangelho, no canal Cartas Proféticas. Muito obrigado. Aqui em Daimã, psicóloga Conceição Azevedo. O Evangelho para este domingo é o de São Marcos, no capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 20. Eu lerei aqui, pela forma como coloquei, consigo ler o Evangelho, que aqui nesse tamanho, me possibilita ler aqui no computador. Diz o Evangelho. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar. Pois eram pescadores. Jesus lhes disse, Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu na barca com os empregados, e partiram seguindo Jesus. E partiram seguindo Jesus. Até aqui, em versículo 14, a leitura do Evangelho de São Marcos, para este domingo, dia 21, de janeiro de 2024. Logo após a reflexão, voltaremos para fazer a reflexão do Evangelho que acabamos de ler, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este Evangelho que acabamos de ler, não trata de igreja. não é para igrejas, não é para pastores, padres, bispos, cardeais, papas. Este Evangelho não é para instituições cristalizadas, fechadas, conservadoras. Este Evangelho não é para crentes que encerram a sua fé numa experiência pessoal e emocional de Jesus. Este Evangelho é sobre o reino de Deus, que é muito maior, mais significativo, profundo e completo do que costumamos entender, confundindo o reino com a igreja, sendo que esta confusão nunca, jamais deve ser feita. Cada vez que se fez a confusão do reino de Deus com a igreja, a igreja se tornou intolerante, teocrática, funcionando como suporte, como apoio e até como agência dos opressores, dos que massacram o povo. A igreja, funcionando como se fosse uma face do reino de Deus, agiu colonizadoramente, invadindo povos, escravocratamente reduzindo o ser humano à condição de escravatura, de animal, de tração. cada vez que a igreja se achou ela mesma reino, ela apoiou ditaduras e até mesmo o fascismo. Portanto, este evangelho não é para a igreja, mas é um evangelho sobre o reino de Deus. E este reino sobre o qual fala o evangelho de Marcos é o reino que já chegou. É o reino do tempo do Kairosk que já se completou. É o reino que vem ao encontro de uma espera profunda de todos os seres humanos que ao longo da história testaram uma experiência aqui, outra experiência acolá, pensando se tratar de Deus falando. Dessa forma, grandes segmentos do povo judeu entenderam que o reino messiânico de Davi era a obediência cega funcional e desumana da lei que acabou por ser ferramenta de discriminação, de exclusão, de massacre e até de aliança com opressores maiores. Quando setores da humanidade esperaram reino salvadores foram atropelados por ocupações militares com massacres, com genocídios, com patadas de cavalo, com espadas em degola, espetadas nos corpos e almas de multidões pisoteadas pelas botas dos soldados servidores do mal. Agora, esse reino vem, chega na complementação do tempo grávido para receber o reino como uma criança e ajudá-lo a crescer no seio da humanidade, criando uma nova possibilidade civilizacional, uma nova possibilidade de relações das pessoas com Deus, de relações das pessoas umas com as outras, de relações das pessoas com os fatores econômicos, culturais, sociais e políticos. Esse reino veio para salvar o ser humano tão decepcionado e massacrado por esperas de reinos equivocados. Entrando, esse reino que está próximo e próximo aqui é proximidade, não é o que virá ainda no futuro, mas já completou o seu tempo e está próximo, está junto, ele se defronta com o mal, ele se defronta com o poderio, de Roma, aqui representado por Herodes, que prende João Batista, que tenta calar o profeta, que tenta calar a denúncia, que tenta calar aquele que prepara os caminhos do Messias. Esse reino que chega, chega por entre os espinhos, pedras, barrancas e obstáculos dos maiores possíveis, a felicidade humana, a realização do ser humano. É aí que chega o reino de Deus, o tempo que se completou. É esse o reino que está próximo e é esse reino que Jesus anuncia mesmo e apesar de Herodes, mesmo e apesar do Império Romano, mesmo e apesar do cabisbaixismo de uma população massacrada. mas esse reino chega e esse seria o segundo momento da atividade da ação nesse reino, ele chega para funcionar principalmente nas pessoas, para atuar nas pessoas e a partir delas mudar o universo, mudar o mundo, mudar o planeta. E a primeira experiência do reino é a conversão. A metanoia, transformação de mente, de rumos, de caminhos, de experiências de vida, de valores, é uma coisa profunda que ocorre no ser humano como uma totalidade e não somente subjetivamente, embora o reino também atue no mais profundo da subjetividade humana. essa subjetividade que a Bíblia chama de coração, que é toda a internalidade do ser humano, todo o seu poder de decisão. Lá, este reino atua com a conversão. E esta conversão e esta metanoia, como diz Marcos na língua original em que foi escrito o grego, esta metanoia significa uma libertação do estado em que foram colocadas as pessoas. De um lado, excluídas pela religião oficial, expulsas pela religião oficial, constrangidas pela religião oficial que instalou uma ordem legalista na sociedade para obrigar todas as pessoas a serem obedientes e não assimilarem um projeto que libertasse. Então, uma das coisas que a metanoia, que a conversão faz no ser humano é libertá-lo, é limpá-lo de todas essas tragédias dos reinos que dominam aí, subvertendo o ser humano, escarrapachando-o diante da opressão, seja calado, seja assustado, seja alienado, seja dividido, seja constrangido, o reino converte, constrange a converter, a abrir o ser humano para que se liberte desse estado, o estado dos cabelos, cabeça baixa para o estado de alguém que ingressa no reino para se tornar pessoas libertas, pessoas completas, no dizer de Mateus, pessoas bem-aventuradas. Esse reino ao chegar provoca em nós mudança de mentalidade e se subjetiva em nós nessa mudança de mentalidade, se internaliza em nossas experiências de pensamento, em nossas visões de mundo, se internaliza em nós, na nossa experiência profunda de Deus atuando em nossa vida. por último, este reino seduz as pessoas a crerem, a fé, este reino ativo que está próximo, que funciona junto, que é visto em Jesus, que é contatado em Jesus, que é abraçado em Jesus, que caminha com Jesus, na beirada do lago da Galileia, pelas estradas da Palestina, este reino provoca, este poderio que se instala no ser humano, a partir do reino que é a fé. Esta fé não é crer que Deus vai nos ajudar somente, esta fé não é apelar para que Deus venha quebrar os nossos galhos. Esta fé não é uma piedade curvada de quem nada faz esperando pela ação de Deus. Esta fé inclui a adesão ao reino, a perceber que quem ela segue tem cultura e a sua cultura é Palestina. a sua cultura é Beduína, a sua cultura é interiorana, a sua cultura ou faz um operário, um carpinteiro, um pastor de ovelhas, um pescador, um companheiro dos pobres e dos humildes. Esta fé deslumbra Jesus histórico. O que dizem, o que chamam por aí de espiritualidade descola as pessoas da fé, desligando o próprio Jesus da sua história, da sua vivência, da sua corporalidade cultural, geográfica, reconhecido como alguém no interior. esta fé olha e enxerga um Jesus histórico e compreende que este Jesus histórico tem uma missão, tem um projeto, o seu projeto é libertador, o seu projeto é contraditório a tudo isso que é isto, por isso é preciso se converter, por isso é preciso crer nessa boa nova que Jesus traz. Esta fé percebe que há algo muito maior do que o que se vê ali no carpinteiro, o que se vê ali no nazareno, o que se vê ali no Jesus de Nazaré. Esta fé enxerga nele o Messias libertador e nos plenifica de uma vontade enorme de segui-lo. Foi esta fé que se instalou em André, Pedro, Tiago e João, a primeira comunidade identificada por São Marcos ao escrever o seu evangelho. é a comunidade de Jesus. E esta fé é capaz de enxergar Jesus como eu descrevi, mas é capaz de enxergar para onde se dirige Jesus. E Jesus se dirigiu para uma determinada classe. Jesus se orientou na direção de uma determinada classe situada, classe de trabalhadores, de pescadores, totalmente grudados, alienados no trabalho. E Jesus ao se dirigir a esta classe, a esta classe plenamente identificada como pescadores, ele convidou para serem pescadores e homens, para serem seus discípulos, para segui-lo. e esta classe que poderia estender a continuidade do reino de Deus que lhe trazia. E é somente a classe trabalhadora que compreende a força extraordinária deste reino atondo nas pessoas e que são capazes de seguir Jesus. Quando Jesus instalou a fé, convidando para que estes homens fossem seus discípulos, ele despertou neles a extraordinária força que a fé produz de romper com tudo que a fé também leva a rupturas. A fé que tem por detrás de si o reino que chegou, que está aí. Romper com este estado de coisas que reduz as pessoas a operacionalidades rotineiras. Se pescadores pescar, descascar, arrumar as redes, tirar os peixes, descamar os peixes, limpar os peixes, vender os peixes, receber o dinheiro, entregar os impostos para o império opressor. E nesta máquina os trabalhadores vivem dia e noite inclusive com os riscos da atividade numa completa alienação sem compreender a complexidade da vida. A fé é capaz de levar as pessoas a romperem com aquilo que as reduz, com aquilo que as humilha, com aquilo que as rotiniza com aquilo que as peças de uma máquina obscura funcionando e esmagando a todos e a todas. Foi por isso que esta fé produziu nos discípulos a ruptura da alienação e assim deixarem tudo e seguirem em Jesus. É bom que se comente que esse ato de convidar venham e sigam-me é um ato de construção nada fácil. João, o evangelista conta sobre André que era discípulo de João que acabou depois de aprender tudo com João deixando João para seguir Jesus com horas e horas dias e meses de conversação para depois chamar Pedro Simão que ganhou o apelido de pedra e essa atividade foi levada para os outros discípulos para quando Jesus chegou convidou para fechar o envolvimento desses trabalhadores no projeto da libertação do reino. é um trabalho miticuloso é um trabalho organizado é uma missão absolutamente cuidadosa para trazer quem pode fazer acontecer o reino de Deus. Este reino não é igreja este reino não é espiritualidade institucionalizada institucionalizada este reino não é experiência de parasitismo religioso este reino não é amedrontamento das pessoas sobre um possível fim do mundo que aí vem para arrebentar com tudo pelo contrário este reino não é para humilhar as pessoas e muito menos este reino não é este reino não é adesão aos poderosos tipo Herodes aos poderosos tipo outros semelhantes Herodes aos poderosos tipo aqueles que jogam bombas sobre o povo palestino para destruir todo um futuro e parte da humanidade e dali em diante continuar a destruição dos humildes dos povos este reino nos enche da grandeza da conversão do descongestionamento da ideologia da dominação da ideologia de César da ideologia do rabinato da ideologia dos fariseus da ideologia da lei que sumete cega e manipula este reino vem para nos libertar mas nos liberta nos incluindo na ação na combatividade na militância na ação missionária para ajudar-nos a libertar outras pessoas meu irmão e irmã este reino tem jeito é pra ti e é pra mim este reino pede-nos conversão ele está aqui ele está aí está junto de ti não precisamos trocar de roupa tomar banho nos maquiarmos para esperar o reino não ele já está aqui nas condições em que nós estamos e ele nos pede mudanças nada mais gostoso do que transformação mudança de mentalidade mudança de visão mudança de prática mudança de relacionamento ele nos pede a fé é maravilhosa a experiência de pessoas que creem que se deixam empolgar por aquilo que creem que se deixam agir a partir do que creem que permitem se romper com tudo que manipula com tudo que aliena com tudo que bitola a gente a meras peças de um esquemão desconhecido que esse reino haja em ti haja em mim mas que esse reino conte com a nossa conversão conte com a nossa fé conte com o nosso compromisso com este que é Jesus que caminha nos nossos lagos nas nossas praias nas nossas vidas e nos concita nos conclama a seguir a segui-lo a participar do projeto dele que a benção de Deus que é pai e mãe de Jesus que é este caminhante do reino do Espírito Santo que é este que só presta força enorme em nós capaz de largar redes barcos amizades bitoladas para seguir Jesus seja contigo meu irmão e minha irmã em nome do pai e do filho e do Espírito Santo amém